Olá, bem-vindos a mais um programa Mira nos Talentos. Pra quem ainda não me conhece, eu sou a Fernanda Andretta. Eu sou a Mônica Bueno. E você tem amnésia, porque depois de 34 programas, você não sabe que essa é a Fernanda e aquela é a Mônica. Cara, volta tudo e começa a ver de novo. Eu sou o Penetra hoje. Hoje o Pozatti tá aqui com a gente. Pra quem também não decorou o nome dele aqui, não é Fabiano. É o Juliano Pozatti. Tá aqui o Fabiano, Cristiano, Luciano, Cipriano, Fulano e Beltrano. Todos eles juntos, num só ser. Bom, a ideia desse programa hoje é a gente conversar um pouquinho e convidar vocês pra esse nosso bate-papo. E a gente queria conversar um pouquinho sobre talentos e o futuro do trabalho. Como é que essa coisa de talentos naturais, como é que a gente conhecer, como é que pode ajudar na nossa carreira, olhando pro futuro, olhando pro crescimento, pro autodesenvolvimento. 34 programas depois, né? 34 programas. Você acompanhou o programa, nós passamos por os 34 temas de talento da pesquisa do Donald Clifton. Acho que a primeira coisa legal é que cada um podia digitar aqui nos comentários, né Mônica? Qual talento você se identificou? Você fez o teste? Leu o livro? Comenta aí com a gente quais são os seus top 5, os primeiros 5 talentos mais fortes. Como é que esses talentos começaram a mexer com vocês? Como é que esse talento mexeu com a gente, hein? É, a gente vê que mesmo quem ainda não fez o teste já tem uma noção daquilo que chama atenção na vida dela, daquilo que as pessoas notam nela também, né? Isso é bem interessante. Do lugar de prazer, né? Isso. A gente sabe o que dá prazer pra gente. Ou deveria saber, pelo menos, né? Deveria ter uma noção, eu acho que você perguntou como é que foi pra gente, né? Acho que pra mim foi muito um caminho da gente conhecer nosso estado natural, né? Então aquilo que faz parte da nossa natureza e se encontrar dentro daquilo, sem a gente ficar forçando uma postura, um sentimento, um comportamento, né? É realmente entrar no flow, né? Você se permitir ser quem você é. E o talento natural nada mais do que isso, senão a nossa própria permissão, né? É uma licença do universo pra gente ser quem a gente é. E pra mim foi muito assim, sabe? Puxa, eu sou assim e tá tudo bem! E eu me sinto bem! Né? Então esse reconhecimento e essa apropriação, acho que traz uma força, traz uma identidade de você ocupar seu lugar com propriedade, de você falar, puxa, eu tô aqui, eu tô, né? Eu tô completa, porque você conhece teus talentos, você reúne eles, você entende a capacidade e a forma como ele vai interagir com o mundo, né? Então eu acho que traz muito essa força de ser, né? Puxa, quem eu sou e pra que estou, né? Você sabe que é interessante? Por quê? Às vezes isso é tão natural que você não tem muita clareza, tá? Isso aconteceu comigo. Então quando você faz o teste e você vê ali o resultado, é interessante que você se apropria, que é o que você falou, né? Aí você lembra. E a mentoria, ela ajuda muito nesse sentido, sabe? Porque você vai ler aquilo, muitas vezes você não vai entender muito bem o que que tá escrito ali, mas na mentoria a gente ajuda a traduzir, a correlacionar os talentos e isso faz toda a diferença e eu vi na minha própria vida a diferença que fez o antes e o depois. Isso é bem legal. É, eu adoro a palavra natural. É natural, né? Não tem esforço. Não é fake, não foi planejado, tramado, adaptado. É natural. E eu vejo o retorno ao natural como uma marca da transição planetária. Então a gente vem de uma cultura industrial, onde tudo passou a ser artificial. Eu compro um vidrinho de baunilha. Vidrinho de baunilha Quaker, já vou falar a marca aqui pra vocês não comprar. Não comprar. Quaker, tá lá, essência de baunilha. E você vai vendo os ingredientes, é água, açúcar, aromatizante artificial com sabor idêntico ao natural de baunilha. Quer dizer, no vidro de essência de baunilha não tem baunilha. É química, né? Então o modelo industrial, ele é um modelo de padronização, de repetição. Então é o quadrado, é a linha de montagem. E tudo, vê, tem um movimento, tudo está voltando ao natural. A reconexão com a própria natureza. Então eu quero verduras orgânicas. Eu quero legumes orgânicos. Eu quero uma alimentação mais leve. Eu quero fazer exercícios. Eu quero entrar em contato com o meu corpo. Eu não quero ficar mais no trânsito. Eu posso trabalhar em casa. Eu não quero mais ficar duas horas me deslocando dentro de uma lata grande ou pequena com mais sardinhas ou menos sardinhas pra ir trabalhar. Eu posso trabalhar em casa. Então tudo nos leva ao reencontro com o natural. Talentos naturais te levam ao reencontro com aquilo que é natural em você. E esse natural, ele tem que ser valorizado como um produto orgânico, livre de agrotóxicos educacionais. Não é? Por quê? Porque a gente, com o objetivo de criar modelos que são aceitos socialmente, o que a gente fez? Não, a cenoura tem que ser desse tamanho, ela tem que ser assim, assim e assim. Então você carca tudo que é agrotóxico nela pra que ela atenda aquele perfil estereotipado da cenoura perfeita. Quando a cenoura perfeita é a cenoura natural. O que a gente faz com a nossa vida? A gente carca todo tipo de agrotóxicos educacionais, o tipo, siga esta fórmula, siga este modelo, tenha este comportamento. E você vai ser um cenourão no mercado corporativo e todo mundo vai querer você. Meu amigo, não há nada mais antinatural do que isso. Foque naquilo que você tem de melhor, retorne às origens. Acho que o talento traz muito disso, né? Porque muito mais do que o visual é o sabor, é a consistência, né? E aquilo que alimenta, que cura, né? Aquilo que é verdadeiro. Que é verdadeiro. E uma coisa muito legal que você falou, a gente tá aqui falando, né? A gente dá mentoria com talentos naturais. Mas qual que é o principal aspecto da mentoria? Que eu acho que isso, às vezes, a gente não percebe. Eu tenho um professor meu que fala assim, a gente não consegue ver aquilo que a gente não consegue ver. Não é maravilhoso? A gente não vê aquilo que a gente não vê. E por que você ter alguém que te acompanhe nessa jornada? Porque justamente a pessoa vai fazer você mudar. Por que a gente não vê? Porque a gente olha sempre com a mesma ótica para as mesmas coisas, né? Exato. E a hora que você dá aquela mexidinha, né? No óculos, no retrovisor, você consegue ter outras percepções. Então por isso que você ter uma pessoa te acompanhando nisso, é como se a pessoa fosse mexendo o espelho. Ó, o que você vê aqui? Ah, eu vejo eu. Agora vamos dar um pouquinho o espelho. Você já começa a ver um pouco da tua lateral e tal. Então o processo de mentoria, ele ajuda muito nisso, né? Então esse é o aprofundamento no talento, né? Que o pessoal gosta, fica com curiosidade, vai lá, faz o teste e fala, ah, agora eu já fiz. Mas esse processo de se aprofundar tem muito... Eu falo que eu sou retrovisor e câmera de ré. Boa. Mas quem está manobrando o carro é o mentorado. Ele está fazendo a manobra para ir para a vida, para ir para a jornada dele. Mas às vezes vai precisar de alguém que fica... Pi, 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 né? E essa é a função, quer dizer, bater o carro, manobrar o carro é a parte importante dessa autoconsciência do talento, né? E nos processos de mentoria que a gente tem visto também, uma coisa que é muito legal, é o quanto a pessoa, que nem a Fefa estava falando, a gente não vê aquilo que a gente não enxerga. A Gallup tem um termo que é o ponto cego, né? E eu brinco, ponto cego é cego, não é míope. Não tem cirurgia corretiva, é ponto cego, é ponto cego. A pessoa fala, ah, é porque eu estou jogando luz na minha sombra. Meu amigo, enquanto você jogar luz na sombra, a sombra verá. Ponto. É uma coisa natural, ó. Eu vou botar a luz aqui. Vai ter sombra aqui embaixo, acabou, não tem. A sombra é um efeito da luz. E está tudo bem ter sombras, está tudo bem ter o ponto cego. Que aí entra a coisa da Gallup de, cara, se cada um for o seu melhor no seu estado natural, é só entender que as pessoas podem se encontrar, se encaixar, que a coisa vai fluir, né? Agora a coisa não flui, basicamente, porque a gente vai ter N problemas de comunicação quando a gente não se entende ou não entende o outro. Aí é treta. Porque aí eu vejo, não, mas a Mônica, ai, a Mônica, vamos falar, Fê, vamos entregar a Mônica, ai, a gente pede um trabalho para a Mônica, vai dois meses para ela entregar esse trabalho, porque ela fica lá no detalhe, ela fica com isso, ela fica com aquilo, isso aqui. A gente ajudava e falava assim, cara, essa mão, meu Deus, por que que ela é tão... Aí a gente descobriu a força de excelência da Mônica. Então é isso. Dá prazo para ela ser perfeita, porque perfeita é o que ela quer ser. E ela vai te entregar o negócio, perfeito. Perfeito. É isso. É. Mas aí vai de vocês também me darem um prazo, ou me apertarem um pouco, né? É verdade. Ou até aqui tá bom. É. Dizer o que é perfeito para nós. Isso. Boa. Que aí eu acho que é interessante, é um aspecto do talento que vocês vão começar a perceber. O aspecto, o talento, ele só faz sentido no outro, quando ele tá a serviço do outro, quando ele vai para o outro, quando ele tá autocentrado. Eu até, a psicologia de pontos fortes, ela vai dizer que ele tá para ser lapidado, né? Ele é um talento bruto, quando tá auto-orientado, virado pra pessoa. Eu já acho que ele é uma fase, né? Eu já percebi isso, assim. Tem a total inconsciência do talento. Então, sei lá, eu tenho realização num. Mas enquanto eu não sabia disso, eu era o workaholic, né? O que só pensa em trabalhar, o trator. Quase sempre quando você não tem autoconsciência. O talento, o tema de talento também é um escudo, sabe? Porque você só é criticado por aquilo, porque você não tem noção daquela força. Depois veio o princípio da consciência, mas ainda virado pra mim. Então, realização virado pra mim é muito... Deixa que eu faço, vai. Ai, me dá aqui. Ai, quem quer faz, não quer manda. Quem não quer, manda. Ai, não sei o quê. Então, eu ainda trabalhava muito nesse sentido. Quando esse talento vai vindo pra melhor expressão dele, é aquela coisa. Qual é a principal coisa que eu vou concentrar a minha força? E o que que eu vou ajudar os outros a concentrarem a força deles? Eu começo a ser seletivo, a dominar o meu talento e não ser dominado por ele. Mas eu também percebo ciclos. Então, às vezes ele vai ficar orientado pra fora. Às vezes eu preciso trazê-lo pra dentro. Às vezes eu preciso trazê-lo pra fora. Pensa no individualização, por exemplo. A gente tá sempre olhando praquilo que o outro é. Pegando os detalhes do outro. Como é que o outro vai curtir disso? Mas chega uma hora que você fala assim, peraí, eu. Aí ele vem um pouquinho pra dentro. Não, mas eu preciso disso. Eu também preciso daquilo. Aí ele vem um pouquinho. Aí respirou, vai pra fora de novo. Ele é meio cíclico, né? E assim todos os talentos é equilibração. Legal, legal. E como última pergunta aqui do nosso bate-papo, queria ver se vocês enxergam da mesma forma que eu. Mas eu vejo esse trabalho de conhecer, de desenvolver, de se apropriar dos talentos, ele tá muito ligado com a inteligência emocional. Que hoje tá tão requisitada aí no mercado. Tá tão em vogue esse termo. Porque a inteligência emocional, ela traz aquilo da gente conhecer muito de si e também conhecer do outro, né? E essa, justamente, é a equilibração que você comentou. Interessante, né? Porque o mercado vinha da hard skill. Então você tem que saber fazer o trabalho. Ponto. De contrater pra fazer um trabalho, você tem que saber fazer esse trabalho. Você tem que saber programar, você tem que saber gerenciar, você tem que saber vender. Hard skill. Saber fazer o trabalho. Aí, claro, todo mundo começa a colapsar porque a gente entende depois que não sabe. As empresas entendem depois que o ser humano não é máquina. Aí começa o papo da soft skill. Ah, então, além de fazer o seu trabalho, né? Eu imagino a empresa personificada numa entrevista de emprego. Além de saber fazer o trabalho, a gente queria te dizer que você também precisa ser uma pessoa legal, você precisa se comunicar, você não pode chegar surtado no trabalho, tem que respeitar o coleguinha. Soft skills, né? Como diz o Felipe, que é nosso supervisor, né? Ele fala assim, psicologia positiva veio pra reafirmar tudo aquilo que a avó da gente sempre disse pra gente ser. A boa pessoa, honesta, tratar o coleguinha bem, beleza. Só que aí, de novo, né? Vem o World Economic Forum e mostra que as soft skills também não são exatamente suficientes porque a pessoa, por si só, ela não consegue chegar na soft skill. Aí começa a aparecer as superior skills, habilidades superiores. E aí o pessoal ainda está no armário. Então é arte, música, filosofia, poemas, tudo é superior skill, porque são habilidades de inspiração. E eu falo, quando que esse pessoal vai criar vergonha na cara e sair do armário e dizer espiritualidade, exoconsciência? Nós aqui, como somos pessoas bem resolvidas e não temos o rabo preso com ninguém, nós dizemos, o nome diz é espiritualidade. Espiritualidade. Superior skill, uma habilidade superior. Não é? Ai, mas, ai, Posati, mas é difícil de falar de religião lá na empresa. Cara, ninguém está falando de religião. Nós estamos falando de uma dimensão do ser humano reconhecida e validada por milhares de papers científicos que demonstram o quanto as faculdades mentais melhoram quando o cara começa a praticar meditação, começa a usar alguma prática de saúde integrativa, começa a desenvolver a ideia de espiritualidade livre de religião, como identidade. Aí, é impressionante. Então você tem dois candidatos. Um tem hard skill, o outro também tem hard skill. Um tem mais ou menos a soft skill, o outro tem bem soft skill. Pergunta para esse que tem a soft skill. Você vai ver, ele tem uma espiritualidade bem definida e que não tem nada a ver com religião. A gente acabou de ver um astronauta agora que estava fazendo manutenção na parte de trás da estação espacial e ele volta dizendo que teve uma experiência transcendental porque ele se viu projetado. Ele viu, ele se viu. Quando ele parou na frente ali do painel onde ele foi mexendo o radiador do negócio, nem sabia que estação espacial tinha radiador, estava lá. Aí ele se viu vestido de astronauta e disse que expandiu. Foi transcendente. Ele disse que ele viu num lapso a vida dele toda. Caramba. A planeta Terra ao fundo, aquele universo, ele começou a chorar e teve uma catarse que ele chamou de experiência transcendental. Legal. Então esse é um cara que atinge uma superior skill. Agora, a gente não tem que estar na órbita planetária para atingir esse estado. E eu vejo talentos naturais como um caminho de superior skills, tipo habilidades superiores. Exatamente. Se você pegar o organograma do círculo, no site do círculo, você vai ver que no epicentro do organograma está o ideal de ser humano, que permeia a missão do círculo e a forma como a gente canaliza isso é através dos nossos talentos naturais. Não só contato com a egrégora, contatos transcendentais, não. Através dos nossos talentos, fazendo aquilo que é natural em nós, é como se a gente estivesse honrando o caminho que a energia faz em nós. A gente coloca a nossa energia naturalmente naquilo, né? Tipo, é a Carol falando no atendimento do círculo, individualização no um. Aliás, a gente poderia deixar um programa só para falar disso. Que tal? Vamos falar? Ótimo. Entregar todos os funcionários do círculo. Vamos. Vai ser o Denúncia de Talentos. Nós vamos trazer aqui a capivara de toda a equipe do círculo. Porque é que nem horóscopo, né, Mônica? A gente só decora horóscopo quando... Ei, Fernanda Capricorniana, meu Deus. Gente, a Fefa faz o dinheiro multiplicar. É uma coisa impressionante. Você fala assim, Fernanda, a Fernanda compra apartamento, troca de carro, está sempre nessa elegância. Agora contratou visagista. É um troço louco. Você fala assim, cara, você está ganhando 50 pau por mês. Mano, o Jorge deve estar passando dinheiro na tua conta. Capricórnio. Aí você atrela o arquétipo e não esquece mais. Vamos fazer Denúncia de Talentos. A capivara de todos os funcionários do círculo aqui com exclusividade. Isso aí, pessoal. Esse foi o nosso bate-papo de hoje com o Juliano Pozzatti aqui com a gente. Espero que vocês tenham gostado, tenham curtido. Para quem está chegando agora, dá uma olhada nos episódios anteriores. A gente abordou os 34 temas de talento. Então, é legal você dar uma olhada. Para quem já fez o teste, compartilha aqui embaixo quais são os seus 5 talentos, os top 5. E espero que a gente continue se vendo. Semana que vem nós estamos aqui de volta, tá bom? Isso aí. E, ó, se você quer, já fez o teste, comprou o livro, não sei o quê, total, puxa, eu quero saber mais. Se realmente sentir que eu quero um retrovisor aí, você pode participar do programa de mentorias 101, que é o cara-a-cara individual dentro do círculo. E também, agora, já tem aqui um link de formulário para você aqui embaixo, onde você pode se inscrever para participar da nossa jornada em grupo, né, meninas? Legal. Então, oito semanas que nós três vamos estar com vocês fazendo a jornada de autoconsciência de talentos. Ou seja, é do despertar até o realizar. Então, primeiro eu sei, eu entendo, eu crio consciência do meu talento e depois eu entendo como é que eu vou usar ele para a vida. Vão ser oito semanas de um grupo aqui, ó, fechadinho, carinhosinho, online no nosso Zoom, Mônica Bueno soltando musiquinhas lá para você, ex-Fernanda, trazendo as ferramentas do caldeirão, dos talentos da natureza. Vai ser uma coisa muito legal. E como é um grupo mais fechadinho, então você precisa preencher esse formulário para poder fazer parte do próximo, tá bom? Então, entra aqui, preenche, que aí, abrindo o próximo grupo, a gente já vai falar com você, para você participar. Não é, meninas? Não vemos a hora de botar as mãos nos seus talentos. Tchau, até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.